de olho nele. André, e quem tá? O Debraio é quem foi o melhor zagueiro do campeonato italiano, eleição da Calciopédia, que eu esqueci de mandar meu voto, mas teria meu voto. É um zagueiraço, muito bom no jogo aéreo, tem um ótimo tempo de bola, um dos melhores zagueiros da Itália, por tabela do mundo. Cara, e claro, tem o mérito do Casemiro, de fazer a parede como bem faz, tem todo um treinamento pra atacar e tem todo um treinamento pra defender, tem um zagueiro espetacular e completo como o Sérgio Ramos. E a bobeada foi terrível. E aí é difícil pro Conte, é difícil pro torcedor Neiro Azurruz entender porque como é que se deixa ele levar um gol de cabeça. Quando o Sérgio Ramos ganha a cabeça de todo mundo, o que é normal, ok. Mas quando ele sobe sozinho, fica difícil compreender. Chega muito bem, muito eficiente o Madrid, 2x0 num grande jogo em Vale do Ebedeus. . . . . Já que o André não narra, é gol da Inter. Lautaro Martínez, o André se recusou a narrar um golaço da Inter Nacionale. Que jogada, que lance e que gol da Inter. Só faltava eu fazer a narração. Uma jogada maravilhosa da Inter Nacionale com direito a toque de...